Olá pessoal, então hoje aqui nós temos a apresentação da disciplina Gerenciamento e Inflação de Obras do curso Técnica e Edificações, terceiro módulo da Escola Técnica de São Paulo, a aula de hoje é a aula zero, a apresentação do componente curricular, que é o Gerenciamento e Tração de Obras, Gil. Então as competências, interpretar o organograma, fluxograma, cronograma do processo construtivo e produtivo de obras, dois, controlar etapas do processo construtivo e produtivo de obra, três, identificar normas e procedimentos do processo construtivo e procedimento no canteiro, quatro, organizar processos de produção dos diversos serviços de canteiro de obras, habilidades, um ponto um, organizar o processo de tramitação para aprovação do projeto e licenciamento da obra, um ponto dois, construir fluxograma dos processos construtivos, um ponto três, registrar o desenvolvimento da programação físico-financeira da obra, um ponto quatro, gerenciar quadro de necessidades de mão de obra conforme o cronograma físico-financeiro, dois, ponto um, elaborar e desenhar canteiro de obras, dois, ponto dois, construir fluxogramas dos processos construtivos, dois, ponto três, conduzir a implantação da infraestrutura física do canteiro de obras, dois, ponto quatro, classificar materiais e equipamentos segundo suas características de armazenamento, circulação e necessidade de aplicação, três, ponto um, identificar e mapear os riscos dos acidentes nos serviços no canteiro, três, ponto dois, utilizar sinalizações dos equipamentos de proteção individual e coletiva, três, ponto três, classificar técnicas e normas de execução de obras, quatro, ponto um, utilizar procedimentos para acompanhamento contínuo da obra e pós-obra, quatro, ponto dois, aplicar pesquisa de avaliação de serviços e execução e executados. Bases tecnológicas, que é o conteúdo, um, fatores importantes das definições e características de uma obra, dois, técnicas e métodos de controle para gerenciamento da obra, produção e produtividade, três, principais fases do processo de planejamento básico de uma obra, organograma, fixograma, cronograma, etc. Quatro, viabilidade e controle do planejamento técnico-econômico da construção de um empreendimento, cinco, introdução e considerações ao processo de implantação de obras, seis, programa de prevenção, sete, responsabilidade e atribuições, oito, solicitações às concessionárias, nove, planejamento e instalação do canteiro de obras, dez, princípios básicos e técnicas para elaboração de layout de canteiro, onze, logística no canteiro, doze, componentes do canteiro de obras, três, escolhas relativas ao projeto de processo, sistemas de transporte, opção contra armazenamento, movimentação dos operários, circulação dos equipamentos, etc. Quatorze, posicionamento dos elementos do canteiro, período de utilização e localização dos equipamentos, quinze, referência das normas técnicas para dimensionamento, execução e controle da qualidade no canteiro, normas regulamentadoras, sete, nove, dezoito e norma brasileira de regulamentação, NBR 12.284. Dezesseis, instrumentos de pesquisa para avaliação de serviços executados em execução, dezessete, planilhas de relatório para controle de obra. Carga horária, carga horária de cinquenta horas aulas, com duas horas e meia por semana, com divisão de turmas. Dois, serão feitos quatro menções, sendo duas por mês, conforme a seguir. Participação, avaliação de múltipla escolha, participação novamente, chamada oral. Menções, MB muito bom, B bom, R regular e I insuficiente. E agora o calendário, né? Aula zero, hoje apresentação. Aula um, indústria da construção civil. Aula dois, planos de conto e planejamento. Aí nós temos o feriado, o carnaval. Aula três, custos e tipos de contratações. Aula quatro, orçamentação. Aula cinco, orçamento, parte dois. Aula seis, exercício de orçamento. Aí nós temos a primeira avaliação, que é a prova de alternativas. Aula sete, cronograma físico financeiro. Aula oito, rede perto de CPM. Aula nove, implantação de canteiro. Aula dez, NR, parte um. Aula onze, NR, parte dois. Aula doze, exercício dirigido de canteiro. Aula treze, dimensionamento de equipes e equipamentos. Aí a avaliação, segunda avaliação, chamada oral. Aula quatorze, contrato de especificações técnicas. Aula quinze, licitações para a construção. Aula dezesseis, estudos de casos de controle de obras. Recuperação e fechamento das menções. Aí nós temos as referências bibliográficas, no canal do professor Bruno no YouTube. Apostila, planejamento de canteiro de obra e gestão de processo. Autor Saurim, formoso, da editora Habitari, Porto Alegre, 2006. Livro, planejamento e controle de obra, do Matos, editora Pini, primeira edição, 2010. E apostila, programação e controle de obra, do Queiroz, ano de 2001. Então é isso, e muito obrigado.